A tarde desse sábado 21 de outubro foi de muita alegria para toda a comunidade do bairro Parque Pinheiros, zona leste de Poços e especialmente para as crianças que se divertiram para valer com brincadeiras, guloseimas, pintura no rosto e música. A tarde da família foi organizada graças à união de representantes de diversas igrejas da cidade. Nós entendemos que há uma força e há uma bênção de Deus na unidade do povo dele. Nós acreditamos que no mundo que nós vivemos hoje a unidade é algo precioso e nós acreditamos nisso. Então nós unimos duas coisas que são preciosas para nós como cristãos, que é a unidade do povo de Deus e também servir as pessoas e amar as pessoas. Então nós nos unimos para servir e amar elas através dessa estrutura toda. É um envolvimento importante das igrejas, uma ação que contou com o apoio da prefeitura, e uma ação bem própria para a comunidade como um todo. Fico muito feliz por essa iniciativa, principalmente criando oportunidades, teatro, brinquedos, brincadeiras, numa época tão importante, onde existe a união dos adolescentes, dos jovens, e essa vocação da igreja independente de religião é fundamental no apoio junto às ações sociais do município. Parabéns a todos os envolvidos. Durante a tarde da família, estudantes do curso de medicina da PUC Minas em Poços deram orientações e fizeram aferição de pressão e glicemia da população adulta. É muito gratificante, é muito satisfatório ver o que Deus está fazendo, sabe, com as crianças, ainda mais que a gente vem desse histórico que aconteceu uma tragédia na nossa cidade. Então é muito, acho importante, necessário e gratificante poder trazer esse ambiente seguro para as crianças. Ah, uniu todo mundo, as pessoas, os colegas. Ah, do pulo a pulo, dos brinquedos, da comida, achei tudo! Hoje foi muito legal, valeu a pena meus colegas vir aqui hoje. É, foi muito legal estar com meus amigos, brincar e comer e assistir o teatro. Obrigado. 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 Obrigado.